Começa mais uma edição do Giro de Notícias, quarta-feira, 5 de janeiro. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar na manhã de hoje. Ele estava internado desde a madrugada de segunda-feira, após sentir dores abdominais por conta de um quadro de obstrução intestinal. Em suas redes sociais, ele agradeceu a todos pelo apoio e deixou uma passagem bíblica dizendo E mudando de assunto, a partir de fevereiro, os microempreendedores individuais registrados no país pagarão R$ 60,60 para contribuírem com a Previdência Social. O aumento segue o reajuste do salário mínimo que já está em vigor. O reajuste valerá para os boletos com vencimento a partir de 20 de fevereiro. Ao contribuírem para o INSS, os microempreendedores individuais passam a ter direito à aposentadoria por idade, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e pensão por morte. Sociedades médicas e conselhos federais defenderam a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 durante audiência pública no Ministério da Saúde realizada ontem. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou no dia 16 de dezembro a aplicação da vacina da Pfizer nessa faixa de idade. Mas a imunização ainda não começou, pois aguarda o aval do Ministério da Saúde e a chegada de doses pediátricas ao Brasil. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados aprovou proposta que criminaliza a disseminação de conteúdos que orientem ou estimulem o castigo físico de crianças e adolescentes. A punição poderá ser de até 8 anos de prisão para pessoas que vender, publicar ou divulgar em qualquer meio de comunicação. A proposta ainda será analisada antes de ir à votação pelo plenário. O Ministério da Cidadania afirmou que zerou a fila de espera do Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família. De acordo com a pasta, mais de 17 milhões de famílias estão inscritas no programa. O benefício, este mês, começa a ser pago no dia 18 de janeiro. Desde dezembro, os beneficiários do Auxílio Brasil estão recebendo o valor de R$ 400,00. A prioridade do programa é para famílias com renda mensal de até R$ 100,00 e famílias pobres com renda familiar de R$ 100,00 a R$ 200,00 por pessoa e que tenham gestante, criança ou adolescente na composição familiar. Foi sancionada a lei que obriga a preservação do sigilo sobre a condição de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS, hepatites, crônicas e pessoas com ranceníase e tuberculose. A lei proíbe a divulgação por agentes públicos ou privados de informações que permitam a identificação dessas pessoas. Já o sigilo profissional somente poderá ser quebrado em casos determinados por lei, por justa causa ou por autorização expressa da pessoa com vírus. O sigilo passa a ser obrigatório no âmbito de serviços de saúde, nos estabelecimentos de ensino, nos locais de trabalho, na administração pública, na segurança pública, nos processos judiciais e nas mídias escrita e audiovisual. São essas as informações de hoje. O Giro de Notícias volta amanhã. Até lá!